Essa mesa aqui, cara, se o cara não tava nessa mesa, ele quebra, aí os dois gordão vai pra cima dele. Eu mordo ele. Mas pode lutar, eu vou puxar a cadeira. É, mas fala que é gordão aí aqui, ó, pra quem não tá vendo, é tudo bombadinho, tá de perto, tô vendo. Ele é bombado. Bombadinho, tudo bombadinho. Ah, eu sou um pouco delicinha. Ó, quando você me trombou, você falou, nossa, você é bem fortinho. Eu falei mesmo, mano, você é bombadinho, mano. Os caras ficam tipo querendo vender imagem do que não é. É, eu sou um gordo safado, é porque minha cara é muito... Você é bombadinho, mano. O que que é um gordão? Ah, não sei, ué, como assim, o que que é um gordão? Eu sou um gordão. Que pergunta? Eu sou um gordão. Aquele ali, ó, aquele ali é um gordão. Ah, não, mas ali já virou um smart. O meu gordão ali... Não é isso não, mano, não tem como, que pergunta é essa, o que que é um gordão, como assim? Eu sou um gordão, eu me sinto um gordão, eu me sinto representando os gordões. Um gordão de respeito. Não tô dizendo isso, eu não sei o que é um gordão, não sei mesmo, mas eu sei que isso é... Não, Paulão, é isso, eu não sei como eu saber, como assim, o que é um gordão? Como que eu vou explicar uma coisa dessa, tá ligado? Tipo assim, sacou? Cara, mas que... Como que eu vou explicar o que é um gordão? Mas que discussão maravilhosa. Esse é bombadinho? Ele é safado. Eu sou um gordo safado. Você é safado, boliviano safado. Eu sou um forte. Boliviano? É, ele tem cara de boliviano. Já assistiu Breaking Bad? Já. Tá ligado o Tuco Salamanca? Tuco Salamanca é qual? Fala, lembra, lembra? É os mexicanos lá, traficantes. Sou eu mesmo. É cara do mítico, mano. Sou eu mesmo. É ele, que tem o tio que fica na cadeira lá, pá, não sei o que. Vai estudar um pouquinho que preconceito, vamos conversar de outras coisas. Xenofóbico, safado. Xenofóbico. Nossa, que vergonha, mano. Tô me sentindo vergonhado de estar aqui agora. Tô me sentindo num programa que não condiz com a realidade. Que boa alegoria. Ó, e deixa eu continuar falando. Nossa, tá parecendo super pop. Você quer ser, né? Você vai eleger um candidato. É. Vai ficar trazendo os caras aí. Vote jonga para presidente. Que debate pobre. Desculpa. Que debate pobre. Mas eu lembro. Que debate pobre, mano. Nossa. Filha da puta. Quando a gente se trombou... Pobre, né? Desculpa. Caiu o nível. Caiu o nível. Ô, Léo, cita aqui. Ajuda a gente, então. Quanto tempo que já tem? Eu não sei. Deve ter umas duas, três horas? Como? Duas horas e meia. Muita gente me xingando aí. Jamais. Trend de quê? Trend de topics. Pode tirar, não quero não. Vou pedir pra falar alguma coisa de mim. Quem você acha que você tem pra falar alguma coisa de mim? Eu autorizei. Você autorizou? Vamos conversar, tô tonto, velho. Que bosta. Traz mais uma cerveja. Traz mais uma cerveja, três camisas do galo. Você tá no lucro hoje. Ah. É aniversário do seu time de coração. Certo. Ganhou três peitas de três momentos diferentes. E tô na frente dos meus ídolos. Pode... Caralho, chora aí, rapaziada. Chora aí, Brasil. Por favor. O cara falou que eu sou o ídolo dele. Quero ver se vai chamar pro churrasco nessa porra. Nunca. É, então. Mano, tá filmando. Eu preciso manter as aparências. Vamos continuar? Vamos continuar. Quando eu te trombei, Você falou assim que os dois... Os seus dois maiores ídolos... O que que aconteceu? O que que foi? O que que é? Ah, é Nicole caiu no gemidão, mano. Nicole. 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 Ontem negamos um contrato de cem mil.